Tomo sorvete ou como pipoca? Se como pipoca, então fico com sede. Não fico com sede, logo... Então, família, vai cair uma questão dessa na sua prova. Por questão de quê, Marcão? De lógica de argumentação. Essa é uma questãozinha sobre lógica de argumentação. Pô, Marcão, como é que você sabe que isso daí é um argumento? Pelas características. Sempre que você se deparar por uma sequência de afirmações, é sempre assim, ele vai te dar uma sequência de afirmações e no final ele vai pedir uma conclusão. Então, sempre que você se deparar com esse cenário, você está diante de um argumento. Tá legal? Então, é uma questãozinha de lógica, de argumentação. Como resolver? Como é que a gente vai resolver isso daí? Para resolver essa questãozinha, vamos utilizar aqui a tabela verdade. Vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Vamos utilizar aqui o método. Vou colocar aqui, MV, método das premissas verdadeiras. Então, vamos seguir aqui uma receitinha de bolo. Primeira coisa, vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Primeiro passo, vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Segundo passo, vamos procurar dentro do argumento uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Geralmente, essa proposição fica lá no final. Já encontrei. Está aqui. Não fiquei com sede. Já sinalizei. Já sinalizei. Já encontrei a proposição simples. Terceiro e último passo. A partir dessa proposição, vamos encontrar a valoração de todas as outras. Vai rolar um efeito cascata. Então, repetindo. Primeiro passo, considerar tudo verdade. Segundo passo, procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Geralmente, essa proposição está lá no final. E terceiro e último passo, a partir dessa proposição, vai rolar um efeito cascata. Vamos encontrar o valor de todas as outras. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Efeito dominó. Não, não fiquei com sede. Isso é verdadeiro. Não fiquei com sede. É verdadeiro. Se não fiquei com sede é verdadeiro, fico com sede só pode ser falso. Aí, entra a tabela verdade. Para dar verdade, para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Aí, é o bizu de quem compra o nosso curso. Aí, você vai fazer vários exercícios, treinando esse método. Pô, vai ficar na tua cabeça. Pô, para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a segunda parte é falsa, para não aparecer a Vera Ficha, a primeira parte também tem que ser falsa. Então, como pipoca é falso. Aí, é o efeito cascato. Aí, já vou jogar lá em cima. Essa proposição, ela aparece lá em cima. Como pipoca, ela aparece lá em cima. Só que aqui, já estamos diante do O. Para dar verdade no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, para dar verdade no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Não pode aparecer F com F. Ó, já muda. No O, não pode aparecer F com F. Ou seja, no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira só pode ser o quê? Verdadeira. Aí, é só correr para o abraço. Já fiz a análise do argumento. Agora, vamos encontrar a conclusão. Tomei sorvete? E aí, isso é verdadeiro ou falso? Segundo o argumento. Tomei sorvete? Isso é verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Vamos lá, vamos analisar as outras, né? Por que as outras não são verdadeiras? Vamos lá. Comi pipoca. Aí, você vai olhar ali. Comi pipoca. Ó, é tudo gerado do argumento. Comi pipoca. Isso é falso. Então, a letra B está fora. Ó, letra C. Não tomei sorvete. Isso é falso. Não fico com sede. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E. Vai dar falso. Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra C está fora. Letra D. Tomei sorvete. Isso é verdadeiro. Comi pipoca. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E. Vai dar falso. Então, a letra D também está errada. Então, a única verdadeira A única verdadeira é a letra A. D. Aprovado. É isso mesmo. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa. Olha a novidade. Você vai ter acesso ao nosso suporte para poder tirar suas dúvidas. Ah, Marcão, quero tirar minhas dúvidas. Você virando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. E mais uma série de bônus exclusivos que comprando o curso vai ser liberado para você. Você vai ter acesso a um CTP VUNESP, a um curso de exercícios da VUNESP, de matemática, raciocínio lógico, simulados, focados, na banca VUNESP, um CTP de português da banca VUNESP, curso de exercícios de português e um cronograma de estudos do zero ao avançado para você detonar. Então, se você somar tudo isso, realmente dá um valor absurdo. O curso sairia por mais de R$ 2.000,00. Mas hoje, você vai pagar apenas R$ 12,00 de R$ 40,98 ou R$ 3,97 à vista. Se você for olhar ali os valores, você está levando tudo isso pelo preço de um curso. Um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, custa isso daí, se você for comprar separadamente. Então, você está levando um combo, um super combo pelo preço de um curso. Obviamente, à vista. Legal? Então, se você tem interesse, é só clicar aí no link, tá legal? O Júnior está colocando aí. Ou, na descrição do vídeo, se você está assistindo o vídeo depois, na descrição do vídeo, também colocamos o link do curso.